E Ana Lavine e a Laura do Sétimo Guardião vai curtir férias, Nelson. Sabe aonde? Aonde? Dentro de uma Kombi. Ah, não acredito. E Ana Lavine está encerrando mais um trabalho na televisão. Laura, sua personagem em O Sétimo Guardião, vai deixar saudades na atriz. Foi muito prazeroso, foi muito especial, foi um grande desafio. E juntando tudo isso, uma grande alegria na minha vida. É... Voltar, né? Retomar o trabalho, eu acho importante. Acoplar essa vida de mãe e de profissional. Foi complicado entender, levou um tempo, mas eu acho que toda mulher passa por isso. É importante dizer. Já está preparada, então, para o próximo? Para o próximo filho ou para o próximo trabalho? Próximo filho. Estou mais preparada para o próximo trabalho. Já tem visto, então? Eu já estou fazendo alguns testes, convidada para algumas coisas. Mas como é muito no teste, ainda é convite, eu ainda não posso dizer. Nossa, mas foi um grande papel. Foi um grande papel, acho que está do lado do Tony e da Lilia, né? Não sei, inigualável, assim. Eu não tenho palavras para descrever. Eu acho que a cumplicidade que a gente conquistou, a troca que a gente tem no set, isso tudo eu conto para a vida. Foi uma faculdade de vida. Além das críticas que a novela vinha sofrendo, outro caso marcou a trama. E Ana Lavine foi questionada por um fã nas redes sociais se ela teria sido responsável por divulgar a suposta traição de José Loreto, levando ao fim o casamento dele com Débora Nascimento. Gente, que pompos! Eu não, eu não. Me botaram no meio. Ficou chateada com você? Ah, eu não fico chateada não. Acho que poucas coisas me tiram do eixo, sabe? Mas eu acho que injustiça e irresponsabilidade me deixam muito triste. Então foi mais isso. Mas eu não fiquei chateada não. Está tudo certo. Passou também, né? Verdade. E maridão? Maridão está bem, super animado com as nossas férias que a gente vai conseguir pela primeira vez na vida ter dias de folga juntos. Bem feliz. Dias de folga? Não, dias de folga merecido. Merecido, merecido. Vamos descansar, vamos conseguir ficar mais com a madazinha, o trio em família. Então a gente está bem contente com esse respiro para daí renovar e voltar ao trabalho. Vamos viajar para onde? E olha, para tanto lugar que eu não sei, também não sei se é tanto lugar ou a gente fica num só e faz bem a região, a gente vai com uma Kombi Home viajar pelo Brasil. Rosa, uma Kombi Rosa? Não. Ou é só Home? É só Home. E eu acho que a gente ainda está entendendo a experiência, a gente está estudando o caminho do roteiro. Ai, que legal então. Então posta a foto que a gente vai gostar de ver. Pode deixar. Nos acompanhem. Sim, enquanto você estiver lá no meio dessa viagem, já pensa então fazer um irmãozinho ou uma irmãzinha. Tá bom. A gente vai ficar na torcida. Se o trabalho deixar. Se o trabalho deixar, não. Agora é o momento de trabalho. Pode engravidar? Não, eu acho que não é o momento. Quero muito, quero outros filhos, quero aumentar a família, mas eu acho que não no momento.